e aqui o segundo vídeo para vocês com a queda do morcego omnibus volume 2 a super completíssima a saga lançado em formato gigante a minha minha cat uma preferida e nessa edição temos A Cruzada e a Busca de Batman 501 a 508 Batman Legend of Dark Knight 59 a 61 Batman A Sombra do Morcego de 19 a 28 Mulher Gato 6 a 7 Detetive Comics 667 a 675 Justice League Task Force 5 a 6 Robin 1 e 2 e o 7 e a revista Showcase número 7 A gente tem a hole do que ver com a SnapKibat. O que você quer ver com o seu produto? O que você quer ver com a SnapKibat. O cKibat. por favor, se ele forro, já era um. E assim ficou pronto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.